Música Música Porque o regimento de Zendorbo Porque o regimento de Zendorbo Nós saluamos Nós saluamos Eleonora Nós saluamos Eleonora Pounimote 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 A CIDA A CIDA A CIDA A CIDA Shots! Goooooooooooooooood! Bajoooooooooooop! Shots! Ok, ok. Now we are going to do that! Gooooooooop! River Hold-oop! Yes! Gooooooop! Gooooop! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL